Como você tá com febre? Tô com febre! Solta lá de dia aqui Se pode manter dentro de uma espécie De uma espécie que não se machuou A espécie que é uma espécie de perca De uma espécie de perca Só muito forte De um cara está com febre Siga-se, me amei E, me adiante Eu quero passar No meu amor Esses yetas Eu acordei a minha vida, eu acordei Me estirou na machucada Eu perguntei quando juntei A minha paz do amor, o sol pode viver Perto da lua Tive um sem sorriso, o meu amigo Eu quero passar a minha vida, eu acordei Hoje pra você eu sou um espírito, eu acordei Me estirou na machucada Eu acordei, eu acordei Me estirou na minha vida, 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 eu acordei Se vier, dia sem sorriso do caminho Eu quero passar sua vida Hoje pra você sou Espírito E meu não, acho que a dor achou Eu falei, antes de ver, que eu a sua O sol não pode viver, que eu a sua É um estrelas que eu vejo aqui A sua, a minha dor, que eu vou levar A sua, eu, a sua Já fiz a sua A sua, eu, 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 a sua Obrigada Obrigada